Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês o assunto mais uma vez sobre PES 2020 e suas licenças Porque sim pessoal, nessa última semana saiu um rumor muito foda porque o site argentino La Verdad Que é um site bem conceituado no país, liberou sim a informação de que teríamos muitas novas equipes E muitos novos jogadores licenciados no próximo jogo da Konami Então isso me acendeu demais e eu achei que seria muito interessante se nós discutirmos um pouquinho mais sobre esse assunto Então para você que quer ficar por dentro de tudo que rola, quer entender melhor o assunto Será que teremos novas ligas e novos times Manoelba? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo certinho para você Só lembrando que já deixa o seu like aqui no vídeo mano E também se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui no canal Porque caso você queira comprar o PES 2020 e quer saber tudo o que virá dentro dele É só aqui que você vai ver todo esse tipo de conteúdo, então se inscreve aqui abaixo Só lembrando também pessoal que esse vídeo é um patrocínio da Nova Era Games Que é uma loja parceira aqui do canal, então se você está pensando em comprar algum console Ou jogo em mídia digital, passe lá que você vai encontrar com o melhor preço Então passe lá, primeiro link na descrição Bom pessoal, antes de nós falarmos sobre as novas equipes e os novos jogadores Iremos falar sim de uma equipe que pode sim estar deixando o jogo Que é o caso do Barcelona Como vocês sabem, no PES 2017 eles assinaram um contrato de 3 temporadas Ou seja, um contrato de parceria premium E após passasse o PES 2017, o PES 2018 e o PES 2019 Consequentemente no PES 2020 essa parceria estaria chegando ao fim E caso essas duas entidades não chegassem ao acordo A equipe da Catalunya infelizmente estaria deixando o jogo Mas galera, até então, até hoje não temos informações Se eles já conversaram sobre o assunto Se eles já renovaram esse contrato de parceria Para a próxima versão do jogo Mas o que me chamou a atenção pessoal É que foi após os clubes selection das equipes parceiras Percebe-se que como vocês sabem atualmente no PES 2019 Tem sim um Camp Nou exclusivo Não tem no FIFA, só tem no PES Porém pessoal, como vocês sabem Quando eles fazem sim a tal do clube selection É a imagem de fundo normalmente aos estádios das equipes licenciadas E eles simplesmente só fazem isso Quando eles têm sim o direito de imagem dos estádios Bom, vocês estão vendo aí na tela diversas cartas Que é o caso do Milan e de outras equipes parceiras também Que vocês podem perceber que ao fundo Está sim presente os seus estádios reais Como o caso do Milan está presente o San Siro e assim por diante Porém, no Piquet que é do Barcelona Pessoal, não tem estádio nenhum Ou seja, vocês podem perceber Que não tem nenhum estádio presente atrás do Piquet Então talvez isso já mostre-se em alguns indicativos Que muito provavelmente, quem sabe o Camp Nou Pode sim estar deixando o PES 2020 pessoal Eu não sei se pode estar deixando Mas talvez deixe sim de ser exclusivo pessoal Eu acho sim que talvez apareça no FIFA 20 E esse contrato de parceria pessoal Eu realmente não sei se vai ser renovado Porque se eles não botaram a própria imagem De fundo do Club Selection Talvez eles não possuam mais o direito de imagem do estádio Quem sabe também da própria equipe Então eu realmente espero sim Eu prezo para que eles renovem esse contrato Porque eles têm um ótimo relacionamento Com a equipe da Catalunya O Barcelona vem sendo destacado há 3 anos Constantemente pela franquia PES E se essa parceria se encerrar desse jeito E a equipe vir a ser genérica no jogo Vai ser, mano, vai ser uma coisa péssima Para os jogadores E para a própria franquia também pessoal Porque eles divulgaram constantemente a equipe do Barcelona E terminar dessa forma vai ser, mano Horrível né pessoal É claro que eu não estou confirmando nada Eu só quero destacar para vocês galera Que isso desse contrato se encerrar nessa temporada É fato E também isso de O estádio do Camp Nou não estar presente Nas cartinhas da equipe do Barcelona Também me chamou a atenção Então vamos abrir um debate Deixa aqui nos comentários o que você acha Será que o Barcelona estará sim deixando o jogo? Será que continuará? Será que o Camp Nou também Terá uma licença compartilhada? Estará aparecendo tanto em PES 2020 Como em FIFA 20 Ou só no FIFA 20? Bom, quero a opinião de vocês aqui nos comentários Se for para dar a minha opinião Eu acho assim que esse contrato será renovado Para mais algumas temporadas Porém Parará sim de existir essa tal da parceria premium E só ficará mesmo uma parceria normal Com licenças compartilhadas para os dois games Ou seja Camp Nou tanto presente em PES 2020 Também como presente em FIFA 20 Mas Eu realmente não acho que o Barcelona Virá genérico no próximo jogo da Konami Lembrando que isso só é baseado na minha opinião E Em alguns fatos também pessoal Então devemos sim ter que esperar as próximas confirmações Nos próximos dias e nos próximos meses Esse só foi um fato mesmo que me deixou curioso Que chamou a minha atenção E eu achei sim interessante trazer isso para vocês também E agora vamos à informação pessoal Como vocês estão vendo na tela Os prints que eu tirei O site La Verdad Confirmou sim que Luiz Garcia e Christian Martinoli Continuam sim como voz do PES 2020 Que são narradores Sul-americanos Que sim continuarão Para o seu país natal E uma coisa que me chamou a atenção também pessoal Que eles prosseguem desde o PES 2008 Mano Ou seja Estão há 12 versões presentes no jogo Bom agora vai para a terceira né pessoal Mas estão há 13 versões É narrando o PES em geral Então mano Sensacional isso Eu achei isso bem legal Porém No fim da publicação Eles destacam o pessoal Que como um fato curioso Para a edição de 2020 Terá 2.600 novos jogadores Cerca de mil frases extras E 104 novas equipes Bom Manoel O que que é isso? Teremos muitas novas equipes licenciadas? Bom galera Vocês podem perceber que isso não sai do nada Porque quando um narrador vai narrar o jogo Quando eles vão se gravar as suas locuzões Para serem incluídas dentro do jogo Eles já sabem com muita antecedência O que que conterá dentro do jogo Porque vamos supor que venha uma Premier League Nós fãs não sabemos Mas os narradores Tem sim que saber Porque eles irão se gravar locuções e áudios Para a Premier League Ou seja Falando do Chelsea Falando do Manchester United Manchester City Por isso mesmo que eles tem que saber Com muita antecedência O que que conterá dentro do jogo Ou seja O Milton Leite já sabe Quais equipes que virão licenciadas Quais equipes que estão em negociações E quais equipes que não virão licenciadas Por isso mesmo que ele já está gravando As locuções para o jogo Então o site Laverdar Eles não deixaram o ponto de interrogação no final Ou seja Eles afirmaram que teremos 2.600 novos jogadores E 104 novas equipes Bom pessoal É claro que tem aquelas equipes Que sobem de divisões Como é o caso do Fortaleza CSA Então algumas novas equipes Também são incluídas É claro também que tem aqueles jogadores Que são incluídos dentro do jogo Mas bom pessoal É muito claro que não são 104 novas equipes Que subiram de divisões Ou seja Isso deixa bem claro Que teremos muitas novas equipes licenciadas É claro que eu não vou confirmar para vocês Quais são essas equipes Tem aquelas ligas que são especuladas Como é o caso da Liga Sueca Liga Mexicana Liga Japonesa Liga Peruana Mas ainda não sabemos De forma confirmada Qual virá É claro que se for Somar essas 104 novas equipes Dá um total de 4 ou 5 novas ligas Ou seja Quem sabe podemos ter 4 ou 3 novas ligas licenciadas Contando que essas 5 Ou que esse resto dessas equipes Que não estão presentes em novas ligas Podem ser incluídos Nos outros da América Latina Nos outros da Europa E também nos outros que Subiram sim Para a primeira divisão Mas bom pessoal Isso deixa claro Porque eles confirmaram É um site bem conceituado Lá no país Em que eles publicam Caso você não conheça Faça algumas pesquisas Sobre esse site Eles não costumam Dar informações equivocadas Então realmente Pelo que parece Eles receberam essa informação Essa tal informação Por parte do narrador Que ele sim Já está narrando Já está em estúdio Assim como o Milton Leite Assim como o Claudio Palmas Esse Luiz Garcia Também já está no estúdio Gravando o PES 2020 E sim Eles deram a informação De que o PES 2020 Poderá tais equipes E também tais jogadores Novos Bom é claro Que 2600 Novos jogadores São muitas coisas Né pessoal Bom Eu não sei se Realmente eles confirmaram Que virá Porque como vocês sabem Quando uma liga Está em negociação Eles também já gravam Essa liga Para caso realmente Se concretize E eles não precisem sim Chamar os narradores novamente Para gravar as coisas Que não gravaram Né pessoal Então eles já aproveitam sim Que eles estão lá gravando E já gravam sim Coisas como a Premier League Como a La Liga Porque assim Eles já tem que ter os áudios prontos Caso algum dia Essa liga retorne ao jogo Porque vamos supor que No meio do ano Eles vão lá E licenciar a La Liga Então eles teriam sim Que chamar os narradores Para gravar as locuções E os áudios sim Para serem incluídas Sobre essa liga E acaba que isso seria Um prejuízo gigantesco Para a Konami Então sim Eles já deixam tudo gravado Então talvez isso Influencie alguma coisa Mas lembrando pessoal 104 novas equipes São muitas coisas Então sim Isso já deixa muitos indicativos Sim de que teremos muitas Novas ligas presentes Eu diria que 3 ou 4 novas ligas Pessoal Eu considero para você Que teremos 3 ou 4 novas ligas Os grandes rumores Cercam a Liga Mexicana A Liga Sueca A Liga Japonesa E também a Liga Peruana Acho que pelo menos Uma dessas ligas Não chegarão ao pé de 2020 3 delas sim pessoal Eu espero estar certo Sim pessoal Mas de fato O que temos até o momento É esse pronunciamento Desse site Que realmente pessoal Não é um site dedicado A Pro Evolution Soccer Lembrando É um site dedicado Por notícias mundiais E eles deram sem essa informação Para o país Porque o Luiz Garcia É o narrador do país Então eles simplesmente confirmaram Que ele prosseguirá mais um ano Narrando a versão do PES Bom pessoal Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Foi trazendo algumas informações Sobre licenciamentos Muito interessante Eu curti pra caramba Tudo que saiu Eu quero ver vocês Deixem aqui nos comentários Qual liga que você acha Que vai aparecer Se o Barcelona Prosseguirá ou não No jogo Eu realmente acho que sim Eu espero E o resto com todas as minhas forças Que sim o Barcelona Prosseguirá no jogo Então deixa aqui nos comentários A sua opinião Não esquece de deixar o seu like Caso você não tenha deixado ainda Se inscreve aqui no canal Para não perder os próximos vídeos Eu fico por aqui pessoal Até a próxima E falou E você E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí